Salve, salve pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é domingo, finzinho de tarde, nós estamos finalizando a nossa programação e nos preparando para uma semana repleta de realizações e surpresas e muitas bênçãos. É o que eu desejo para nós, para você e para toda a sua família. Muito obrigado pelo carinho. Gente, eu quero mandar um beijo nesse momento todo especial para a cidade de Porto Nacional, no Tocantins. É de lá a ganhadora da nossa última ação. Eu quero mandar um abraço para ela nesse momento e parabenizar pela conquista. A Maria Sônia Ferreira Aguiar leva o nosso prêmio com o número 1330, a extração agora do dia 23 de setembro, feita pela Loteria Federal. Correspondente aos quatro últimos dígitos do primeiro prêmio. Dia 20, nós não tivemos ganhadores, então todo mundo automaticamente participou ontem, dia 23, no sábado. E finalmente nós tivemos essa vencedora da cidade de Porto Nacional, aparecendo aí na sua tela, lá do Tocantins. Um abraço para ela, Maria Sônia Ferreira Aguiar, contemplada com o número 1330. Gente, parabéns de verdade. Para você que não ganhou, não se preocupa. As nossas ações são beneficentes. Então, se você não tiver ganhado o prêmio, está ajudando a realizar sonhos de muita gente. E essa ação foi em prol da construção do quarto do José Luiz, que é irmão do Seu Dinho. Por falar em Seu Dinho, nós estamos aqui nesse momento para entregar um montão de presentes, tá? Presentes enviados aí pela nossa querida Gleide, que hoje é o aniversário dela. Apesar de não conhecê-la pessoalmente, eu quero desejar toda sorte de bênçãos, muita paz, saúde e felicidade na sua vida. Quem sabe um dia eu apareça aí pelo Canadá. Um beijo e vamos que vamos. A motinha está carregada aqui, olha o quanto de presente aí, ó. Veio presente para o José Luiz, para os netos do Seu Dinho. E a gente vai aproveitar e dar aquela curiadinha assim na casa para saber como é que está ficando. Gente, deixa o like nesse vídeo. Parabéns à nossa ganhadora. Parabéns à Gleide. Parabéns para todo mundo. E vamos que vamos. Olá, pessoal. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui com a família do Seu Dinho, Seu Dinho, a esposa do Seu Dinho, neta do Seu Dinho, irmão do Seu Dinho e neto do Seu Dinho, tá certo? Isso. Agora os nomes. Nome da senhora. O meu nome é Nisse Lene, mas me chamo de Lene. Pronto, Lene, né? Fica mais fácil. Essa aqui é a Ashley, acertei. Esse aqui é o José Luiz, acertei. Acertou. Ó, e esse aqui é o Eliton. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Graças a Deus. Tudo ótimo. Gente, olha, é o seguinte, tem uma seguidora muito especial no nosso canal que hoje está fazendo aniversário, que é a Gleide. A Gleide sempre está mandando presente para todo mundo. Eu acho que ela tem uma fábrica, acho que é dona de umas 50 lojas, porque não tem condição, né? É verdade. Toda semana tem pacote de presente. Graças a Deus. E aí ela mandou uns presentes aqui para o José Luiz, para os seus netos e a gente veio para fazer essa entrega. Mas é claro que hoje nós não vamos fazer somente a entrega de presentes. O povo está doido para curiar, para saber como é que está ficando essa casa. Nós fizemos a última atualização, mostramos um pouquinho, mas com certeza a obra avançou. Eu quero saber da dona Lene, o que ela está achando disso tudo? Ah, moço, não vejo a hora de terminar essa obra, está muito lindo. Toda hora eu estou aqui, olhando essa obra. É mesmo, toda hora está acompanhando. Acompanhando, é verdade. Seu Dinho, quando a gente começa a obra, a gente já quer terminar, né? Terminar, é. Só que é tanto detalhe, Liseu. É tanto detalhe, é isso mesmo. Entendeu? Esses detalhes é que faz a gente passar uma semana, duas e assim vai, né? Esse detalhe aqui a gente tem que fazer o melhor. Eu faço para outro, o melhor tem que fazer o melhor ainda mais para mim, né? Exatamente. Está bem com a encarregada dessa aqui do lado, né? Ela não pede mais, ó. Está certo. Olha, eu estava até comentando agora há pouco, amanhã as equipes já não vêm mais, né? Então, se eu trabalho só por um período aí, porque como eu estava falando aqui para o pessoal, as outras obras, elas também precisam continuar. Com certeza. Principalmente a obra da dona Francidal. Então, amanhã o Adailton, ele volta. Eu espero que não tenha nenhum problema para o senhor, para a sua família. Eu acho que a passagem deles por aqui foi muito significativa, foi muito boa, avançou bastante. Então, essa é a nossa parcela de contribuição. Eu vou ver o que eu consigo fazer com o passar dos dias, tá bom? Talvez a gente retorne aqui novamente com o pessoal para agilizar, mas o senhor fica por aí. Desenvolvendo o trabalho, trabalhando direitinho e logo, logo a casa está prontinha e a dona Lene... Verdade. Para de morrer de passar o pano, eu vou ler quando tiver. Toda hora ela vem aqui, vai rir passar o pano. Eita, meu Deus. E o José Luiz, está ansioso para o quarto novo? Está. Está quase, hein? Daqui a pouquinho ele vai estar no quartinho dele também. Graças a Deus, graças ao pessoal que acompanha a gente. E hoje tem um montão de presentes para entregar para você. Tu vai querer o presente ou não? Vou. Ele quer, ó. Ele não nega não, né? Então vamos entrar aqui. Vamos entrar juntos? Eu vou mostrar para o pessoal como é que está ficando aqui o andamento dessa conclusão da casa do seu Dinho. Você acompanha nesse momento. Já te agradeço pelo carinho, agradeço por tudo. Olha a diferença essa imagem aqui para as primeiras imagens que nós capturamos, né, seu Dinho? Extremamente diferente. Dá até prazer pisar descalço no chão desse aqui. Descalço, descer. Sensacional mesmo. Saiu do jeito que a senhora queria? Saiu, sim. Graças a Deus. Graças a Deus. A senhora que escolheu a cerâmica, teve o prazer de escolher. Maravilhoso, né? Verdade. Vamos aqui mostrar rapidamente o quarto de vocês. Pode entrar lá, seu Dinho, com a dona Lênia. Pode. Vamos entrando aqui. Olha aqui, ó. Esse aqui não ficou. Esse aqui é o rodapé e o motivo, né? É, do motivo. Cara, sensacional. O pessoal estava perguntando como é que é esse negócio. E olha aí, pessoal. Sensacional mesmo, de verdade. Está faltando só o reajunte, né? Colocar aí entre as cerâmicas. Cara, muito bom. Aqui também já está só aguardando a pintura. Só aguardando a pintura. Sensacional mesmo, seu Dinho. Parabéns. E o banheirão, hein, dona Lênia? E esse banheiro? Quem viu ele pra ver agora? Meu Deus do céu. Quanta diferença. A mão está ainda terminada, né? Não está 100%. Mas pra que ele era, graças a Deus. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Olha esse banheiro. E o mais legal de tudo é que ele é exclusivo aqui de vocês, né? É. Exclusivo. Exclusivo. Banheiro privativo aí, ó. Olha aí, galera. Esse aqui é o trabalho do Adailton, né? É esse aí, ó. O Adailton trabalhou aqui nesse banheiro mesmo, com muita vontade. Cara, simplesmente fantástico. Incrível trabalho do Adailton, você acompanha aí nesse momento. O Adailton é uma pessoa, ele dizia o quê? A cada dia eu não paro de elogiar ele. Eu sempre falo que ele é uma pessoa que... É um cara que... Não vou dizer que ele não tem errado efeito, mas ele procura fazer o melhor. Então, até essas rodagens aqui do... Olha como ele faz. Tão perfeitinho. Caramba, gente. Olha esse corte aqui. É. Meu Deus do céu. Tudo isso ele procura fazer sempre bem feitinho. Que detalhe, não existe uma máquina pra fazer esse corte aqui, não. É tudo no prego. Ele faz... Ele pega um prego, pessoal, e fica batendo com o prego. Bate, faz tudo, Rony. Cara, olha isso. Que sensacional. Aqui, de novo. Então, isso é... Olha lá, lá em cima. Né? Ó. Olha aí, gente. Fica muito bem... É bem... Parece que... Parece que foi uma máquina que fez. Uma máquina. E foi uma máquina, né? Máquina humana, né? É, isso aí. Cara, muito bom. O Adailta é bom demais, ó. Trabalho, cara, é. É o banheiro do banheiro. Como é que é o negócio? Moreno do banheiro. Moreno do banheiro. Moreno do banheiro. Pronto. Ele é uma máquina que ele gosta. Ele falou, não, eu vou fazer esse... Ele gosta de trabalhar no acabamento. Eu já percebi. Muito bom mesmo. Aí o nicho. Aí ele falou, o nicho que eu vou fazer pra embutir aí o nicho. Só vai fazer com porcelanato, não é? Com porcelanato. Nossa, vai ficar bonito demais. Eita, meu Deus do céu. Vamos indo aqui. Esse aqui é o segundo quarto, né? Segundo quarto também já recebeu o piso. Tá tudo ok por aqui também. A nossa cozinha ainda não recebeu nenhum revestimento. Creio que essa semana vem alguma coisa pra cá, né, seu Dinho? É, eu ainda não, ainda me revesti por causa da janela. Que tem que colocar a janela. Cortar, né? Cortar, botar lá na foto também. E eu já, essa semana, já eu, eu já começo nela. Perfeito. Então tá ótimo. A hora que eu terminar esse quarto aqui, que é onde tá o meu material aqui, ó. Aí eu já passo pra lá. Perfeito. Amanhã o seu trabalho é aqui? Isso. Eu trabalho aqui, ali na janela. Ah, que legal. Maravilhoso. E aqui eu já mostrei pro pessoal, né? Já mostrei várias vezes. Tô mostrando de novo. Nosso banheiro. Questão de tempo pra isso aqui ficar pronto. É. Mas tá avançando muito bem. Quarto do José Luiz. Também tá avançando muito bem, graças a Deus. Olha aí, que legal. Bem espaçoso também o quarto dele. Ficou bem espaçoso mesmo. E é isso. Agora vamos abrir os nossos presentes aí, que eu tô ansioso pra saber o que essa galera recebeu. Vamos então à nossa abertura de presentes. Um oferecimento especial da nossa aniversariante, Gleide. Feliz aniversário e receba as palmas do pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Gleide. Deus abençoe muito a sua vida. Nós temos aqui o primeiro presente para José Luiz. Quem é? José Luiz e o neto mais velho do seu Dinho, que é o Eliton, se divertirem juntos, tá bom? Então você vai lá pro lado do José Luiz e faça a abertura desse pacote com ele. Isso aí é pra vocês dois, tá bom? Pode abrir também, José Luiz. José Luiz não quer abrir. Ajuda, ajuda. Isso. Vai abrindo aí. É pra vocês dois. Vamos saber o que que é isso, meu povo. O que que mandaram pra eles? O que que é isso? Postais do Brasil. Isso é um quebra-cabeça, não é? Olha, é um quebra-cabeça. Tu sabe o que é um quebra-cabeça, José Luiz? Não sei. Não. É o negocinho de montar peça por peça. Ela é montada por peça, não é? Isso. Tá bom? Aí vocês dois vão montar juntos, tá bom? Tá. Aí depois eu vou perguntar se deu certo. Ok. Combinado. Manda um beijo especial pra Glide, que ela merece. Deus abençoe. Obrigado por tudo. Agora aqui é o seguinte. Tá escrito para netinho do seu Dinho. Mas o netinho do seu Dinho foi dar um passeiozinho. Foi dar um passeio hoje com o meu. Não tá presente. Não tá presente hoje. Mas eu vou pedir pra vovó fazer a abertura, né? Isso. Pro pessoal poder ver o que foi que ele ganhou. Como é que ele chama mesmo? O Endrel. O Endrel. O Endrel é irmão da Ashley. É. Tá certo? Ótimo, então. Nós estamos juntos. Obrigado por todo o carinho. Eu acho que esse aí é o presente do Endrel. Vamos abrindo. Pessoal que tá acompanhando, obrigado. Ele não tá presente, mas a gente vai já descobrir o que foi que a Glide mandou. Olha, gente. A cara dele, né? É. A cara dele mesmo, né? Cara, que legal. Sensacional. Um presente incrível mesmo. Maravilhoso. Uma bolsinha linda, né? Tem alguma coisa aí dentro? Não, né? Tem? Não acredito. Nossa. Nossa, cara, que legal. Vai virar. Se ele tivesse aqui, ele tava pulando, né? Poxa, é uma pena que ele não tá aqui, mas a gente tá muito feliz em receber esse presente, né, Seu Dinho? É verdade. Os avós estão aqui representando e com certeza estão felizes. A Glide, né, que sempre ela está mandando esses presentes, sempre lembrando, né? Essa menina, ela vai colher tanta coisa boa na vida dela, se ela já não está colhendo. Porque, meu Deus, quando é pra nós aqui, pra segurança da obra, ela manda tudo, né? Os IPI da obra, né? Do pessoal, né? Tudo ela pensa em nós, então agora pensa de novo, né? É uma pessoa que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Que Deus possa abençoar a vida dela grandiosamente. É isso. Grandiosamente, que Deus abençoe. Obrigado. Depois vocês entreguem o presente do Wendrell. Obrigado por todo o carinho. E nós temos aqui também, para também o netinho do Seu Dinho. Com carinho, Glide. Pode fazer a abertura, por gentileza. Mais um presente pra ele. Eu vou caçar aqui um presente da Ashley também. Viu, Ashley? Tu também ganhou o presente. Fica tranquila. Deixa a gente verificar. Eu acho que esse aí é dele. Será que é dele ou é dela? É dele, né? Olha aí, cara. Que lindo esse parzinho. Olha aí, José Luiz. Tá vendo? Só presente bonito, menino. Só felicidade. Olha aí. Ai, que legal. Olha, já não precisa mais comprar sapato esse ano, né? Olha o relógio do cara. Todo estiloso. Cara, que sensacional. O óculos. Olha, Seu Dinho. Na entrega da casa, esse menino tem que estar todo arrumado, viu? É verdade. Muito bom. Sensacional mesmo. Só tenho que agradecer o que vocês estão fazendo com o meu remoto. É isso. Obrigado. Tem mais presente aqui nesse momento? Aqui está escrito para... Netinha do Seu Dinho. Quem é a netinha do Seu Dinho? É você? Então, pronto. A vovó vai ajudar você a abrir o seu presente. É. Olha aí. O que será? O que, José Luiz? Um relógio. Um relógio? Um sapato. Um sapato. Vamos ver o que foi que a Ashley ganhou da Glade de presente. Você que está em casa acompanhando, obrigado por todo o carinho. Essa é a família do Seu Dinho. Olha. Não acredito. Olha a sandalinha também. Está vendo só? Gostou? Gostou, sim. Cara, que lindo. Parabéns, viu? Como é que fala? Fala obrigado, tia Glade. Obrigado, tia Glade. Deus abençoe, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Muito bom. Tem mais ainda aí, ó? Tem. Ainda tem mais. Nossa, gente. Essa mina está completa. Ela está... Eu não pedi, Ashley. Olha, ela ganhou. Ela ganhou. Essa mina está completa agora. Olha o tanto de coisa. Olha. Olha esse outro. Agora, qual é a mais bonita das duas? É essa ou essa? A minha. Ah, meu Deus do céu. Então, Tassela. Você vai para a tia Glade. Fala obrigado. Obrigado, tia. Tia Glade, fala. Tia Glade. Oh, que maravilha, né? Uma salva de palmas especiais. Cara, só presente lindo, hein? Presente de qualidade. Tem mais presente aqui? Não, acabou ainda. Deixa eu ver aqui. Quem é o Felizardo dessa vez? Tananã. José Luiz. Oi. Esse aqui você abre, tá bom? Pode abrir sozinho. Bota aqui em cima. Apoia. Fica à vontade. Pode ir tirando a embalagem. O pessoal que está em casa acompanhando. Aquele abraço. Domingão. E uma semana abençoada para todo mundo. Se aproxima. Pode rasgar forte, meu filho. Isso, meu filho. É, tia bom mesmo. O que que é isso, meu Deus? O que? Um short. Um short! E é lindo, hein, menino? Lindo. Vixe Maria, ainda tem mais. Eita, cara, que lindo, hein? Rapaz, ainda tem outro? Tem outro. São três shorts especiais para o José Luiz. Acabou. Acabou, José Luiz. Acabou. Manda um beijo para a Gleide, que ela merece demais. Um beijo para a Gleide. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha, isso aqui também é do Neto do Seudinho. Eu acho que esse aqui é para o Wellington, que é maior, né? Pode abrir por gentileza. O pessoal está em casa acompanhando. Obrigado por todo o carinho de sempre. Nós estamos juntos. Aê, cara, sensacional. Pode tirar do plástico. O pessoal quer ver o presente. Cara, olha isso. Sensacional mesmo, hein? É bem leve esse sapato aí, cara. Bem levinho. Isso, muito bom. Gostou? Manda um abraço. Obrigada, tia Klet. Aê! Tamo junto? Tem mais presentes aqui, ó. A gente tem mais presentes ainda. Temos um montão de coisas. Nós temos esse pacote aqui. Olha só. Pacote especial para o José Luiz. José Luiz, hoje, tu tá que tá, hein? Pode abrir, por gentileza. Pode fazer a abertura. Pode rasgar. Pode ajudar ele. O José Luiz, às vezes, tem medo de rasgar a sacola, né? Nossa! Um bocado de sapato. Um bocado de sapato. José Luiz, olha o tanto. Parece que mandaram foi a loja para ti. Aquele outro meu, esse aqui. Tem um dessa cor aqui. Tem um da marca aí. Ah, é? Dessa cor? E tu gosta? E tu gostou desse? Gostei. E tu gosta da Glade? Gosto. E tu gosta de mim? Gosto. Cara, esse aqui é muito lindo. Olha isso, José Luiz. É. Na inauguração da casa, o homem vai estar todo estiloso, né, seu Dinho? É verdade, vai estar. Rapaz, sensacional. Olha esse aqui também, que lindão. Aqui tem um também, não tem? Abre esse aqui, por gentileza. Tira do plástico, por favor. O pessoal do canal quer acompanhar o seu presente. Nossa, olha esse aqui. Eu acho que é porque eu amo a cor preta, né? Esse preto aqui está sensacional mesmo. Está vendo, meu filho? Que coisa boa. Está vendo o tanto que meu filho é abençoado? Pois é, você merece, viu? Que Deus te abençoe muito e sempre. Temos um último presente. Vamos abrir aqui o nosso último presente nesse momento. Nós temos o último presente aqui. Esse presente também é para o José Luiz. Está escrito assim. É para você colocar dentro do seu quarto novo. Espero que goste. Ela disse que é uma rede cadeira. Eu nunca vi uma rede cadeira. Já vi. O senhor já viu? Já vi, não. Pronto, vou entregar aqui então. O seu Dinho faz a abertura, por gentileza. Esse presente é para o José Luiz, para colocar no quarto novo. Presente da Gleide. Ela disse que é uma rede cadeira. Agora me deu medo, José Luiz. Será que é uma rede que se transforma em cadeira? É para ele. Na hora que ele estiver assistindo, né? Está sentado. Ah! Rede? Hã? Cara, que legal. Na verdade, eu já tinha visto algo parecido. Mas não assim. Cara, o que é isso, hein? Ah! Está certo, olha. Realmente, olha. É uma cadeira. Está uma cadeira certa aqui. Meu Deus do céu. Esse homem sentado assistindo televisão é a coisa mais linda. Não é? Gente, especial demais, hein? Que presente mais lindo. Que desce, Zé. Caio com a Gleide de novo. Manda um beijo para a Gleide que ela merece. É grande. Aê! Ok, José Luiz. O desenho aí, está vendo? É desse jeito. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Ó, gente. Fica desse jeito aqui, ó. São rei de cadeiras mesmo. Olha. Eu pensei que ela estava brincando. Mas é verdade. Tá bom? Pessoal, então é isso. Nós vamos nos despedindo aqui, nesse exato momento. Foi um prazer imenso gravar esse vídeo aqui com a família do seu Jim. Muitos presentes. Muita demonstração de carinho. Muita expectativa. Isso é para vocês terem a certeza que são muito queridos pelo povo do nosso canal. Tá bom? Amém. Um beijo. Alguém quer agradecer? Eu quero agradecer. Eu já joguei um beijo, mas eu quero agradecer de novo, né? Hoje ela está completando o ano, né? E que o Senhor Deus dê a multiplicação de anos. Porque essa data, né? Ela se repita por muitos e muitos anos. E a gente quer... Canta um parabéns para ela. Pronto! É muito top isso. Porque ela está abençoando os meus netos. Ela está abençoando a minha família. A sua família com a toda, né? Então vamos cantar os parabéns para ela. Vamos! Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade. É o que nós desejamos. Muitas felicidades. Viva a Glende! Viva a Glende! Que Deus te abençoe, minha querida. Que esse dia se multiplique em muitos e muitos anos, tá? Você não existe. Você é inédita. Você é sempre pensando no bem de estar de cada um. Trazendo alegria. A gente fica feliz. Amém! Que Deus te abençoe. Então é isso! Um beijo! E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!